A alegria desses idosos em receber a doação de alimentos é visível no rosto de cada um. Estamos na casa Frederico Ozanã, no bairro Primavera, Zona Norte de Teresina. A instituição que atende 47 idosos foi escolhida para receber mais de 300 quilos de alimentos. A gente fica satisfeita e sempre ansiosa se na outra semana vai ter novamente. Porque essa comida, a gente só tem ela, é o que depende dos outros, né? Então a gente não sabe, não tem uma quantidade certa para você saber se nesse mês eu tenho, se no outro eu vou ter. Apesar de que eu já estou com três anos, ainda não faltou nem um dia, graças a Deus. Já chegou a sobrar. Os alimentos são resultado de uma parceria da empresa Círculos Eventos e a banda Retro Hits, que se juntaram para apresentar o espetáculo We Are The Voice, que aconteceu no Parque da Cidadania em dezembro do ano passado. E fez uma viagem sonora com o mesmo tema do videoclipe remake de We Are The World. A canção foi criada com o objetivo de arrecadar fundos para o combate à miséria no continente africano. E teve participação de 45 astros da música pop mundial na década de 80. Pensando nisso, a Círculos e a banda Retro Hits resolveram regravar este sucesso em maio, com 17 intérpretes piauienses. E o vídeo foi para a internet. E cada visualização seria um grama de alimento para doação. Além da casa Frederico Ozanã, o evento social presenteou o abrigo São Lucas, no bairro Vale do Gavião, zona leste da cidade. Mais de 300 quilos de alimentos foram doados para os 65 idosos que moram no local. Kiko é o cantor, produtor e um dos idealizadores do projeto. Na verdade, o intuito inicial foi reunir e fazer a integração de vários artistas, vocalistas da cidade. Então, a gente pensou em uma maneira de reunir esse pessoal todo. Então, a gente teve a ideia, porque surgiu do Daniel Vale e minha, que ele representa Círculos e Aventos e a banda Retro Hits. Então, a gente teve a ideia de fazer o Yard the World, reunindo vários artistas aqui da cidade. Então, como eles fizeram em 85 também para ajudar o pessoal na África, estava passando dificuldade, Então, a gente pensou, por que não a gente também não fazer uma ação social com essa campanha? Então, foi daí que surgiu todo. Surgiu o clipe, surgiu a música, o clipe e surgiu um show agora no fim do ano também para a gente fazer a prestação de contas com a sociedade da arrecadação dessa tonelada de alimentos que foi prometida durante a campanha. No total, o projeto conseguiu arrecadar uma tonelada de alimentos que foi distribuída para três instituições não governamentais.